É só mais uma pra aquecimento Calma, calma, peraí Ela vai descendo no movimento Subindo no movimento Ela vai descendo no movimento Gostei, vai! Ela vai descendo no movimento Subindo no movimento Ela vai descendo no movimento Subindo, vai! Tá querendo dançar, né, danada? Peguei tua visãozinha Bota a mão no joelho e olha pra trás Isso, é Bota a mão no joelho e olha pra trás Isso, isso, excelente Bota a mão no joelho e olha pra trás Isso, é Bota a mão no joelho e olha pra trás Isso, isso, excelente Ela vai descer no movimento Subindo no movimento Ela vai descer no movimento Gostei, vai Ela vai descer no movimento Subindo Ela vai descer no movimento Gostei, vai É só mais uma pra aquecimento Mais uma pra aquecimento É só mais uma pra aquecimento Bagulho doido, cara Ela vai descer no movimento Subindo no movimento Ela vai descer no movimento Subindo Ela vai descer no movimento, subindo Ela vai descer no movimento, gostei vai Ela vai descer no movimento, subindo Ela vai descer no movimento, subindo O que é isso?